Estávamos falando de impostos. O impostômetro diz que terminamos 2012 com um bilhão e meio de reais de impostos pagos. Vemos também as prefeituras com pires na mão suspendendo pagamentos e os prefeitos preocupados com o que farão. E não esqueçamos que compete ao governo do Estado e ao municipal cuidar da segurança patrimonial, do ensino fundamental, o colegial, o básico, profissional. Compete aos governos, nesse nível, cuidar do saneamento básico, de estradas estaduais ou municipais. Quer dizer, o conjunto de responsabilidades que os estados e municípios têm não é proporcional à participação fiscal. E o governo federal, com uma penada, por medida provisória, sei lá o quê, muda, esvazia ou amplia, se quiser, o poder de municípios e estados. Só que a campanha eleitoral para 2014 já começou. Então, as decisões que o governo toma não são sempre adequadas a uma determinada região, estado, coisa assim. Ao contrário, às vezes visam até, podem estar visando, a inibição de uma liderança que surge no estado ou até na cidade. Isso é muito ruim. A única maneira de nós evitarmos isso é que cada unidade da federação, da confederação, que nós achamos infinitamente mais adequado, tenha os recursos, ou gere os recursos para se administrar de forma decente. Lógico que nós temos que criar limitações. Por exemplo, não faz sentido um vereador ter salário. Para quê? Para se reunir todo dia e ficar um falando mal do outro? Vereador, somos todos nós, todos os cidadãos de uma cidade que se preocupam com ela. Então, é uma função que poderia ter outra formatação e sem os custos absurdos que a gente vê nas câmaras municipais. Saindo daí, para o nível estadual e federal, o confederado, vamos falar assim, federal e confederado, nós teremos outros compromissos, outras responsabilidades. Agora, isso só será obtido, talvez, vou ser otimista, a enésima, quinquagésima potência, se, através de uma nova constituinte, onde pessoas que se comprometam a nunca participarem, ou vamos dizer, pelo menos durante dez anos, estarem fora do processo político, delegar a elas o direito de reescrever a Constituição Brasileira. Talvez gradativamente, através de consultas populares que são facílimas de serem feitas, falar de federação, confederação, e assim, para e passo, nós fizermos uma nova base a partir da qual uma ou cinco mil constituições serão feitas. Mas, acima de tudo, deixando de acreditar no que existe aí. É impossível um país viver com uma Constituição prolixa, gigantesca como a nossa. um lugar lá em Brasília que tem um dos maiores produtos internos per capita do Brasil, que é um ninho de burocratas, porque, afinal, essa é a tendência de uma capital que já está na terceira geração, se não me engano, de funcionários públicos, fique criando normas, regulamentos e poderes e arrogâncias, como vimos até na própria Reatec, em São Paulo, a última que foi realizada. O indivíduo que conduzia a área de tecnologia assistiva parecia um Deus lidando com seus mortais para falar de um assunto que interessava demais a todos que estavam na plateia, a todos que honestamente estavam lá e queriam algo muito diferente do que vimos naquela ocasião. Então, nós temos que ter consciência de organização política e partir para uma nova proposta. Sem racismo, sem xenofobia, sem preocupações mórbidas, mas saudáveis de construir um país que seja realmente forte, saudável. O perigo é sempre como dizem, a gente sabe como as coisas começam, não sabe como poderão terminar. Agora, 2013 promete muito de ruim, porque, afinal, o pessoal não se conforma com o resultado, as decisões do STF. Os petistas mais radicais se consideravam acima da lei e da ordem. E isso é lamentável, vindo de um partido que tem história de, no início de falar de moralidade, de justiça e tudo mais. Hoje parece que tudo é função das conveniências de heróis oportunos de algum momento. Talvez, se alguém se der ao trabalho de ler livros, vale a pena ler esse livro aqui. Esse livro vai mostrar quem é o indivíduo que assumiu como deputado federal agora em Brasília. E como nós, daquela geração, nos enganávamos. Rádio Albânia, Tirana, falando de democracia, tendo como exemplo Cuba e coisas assim, que se transformavam em grandes fazendas com um único proprietário. O que aconteceu na Tailândia, um montão de coisas que demonstram que aquelas fantasias eram impraticáveis e que a liberdade é essencial, a transparência, a fraternidade. Sem liberdade total, absoluta, vamos falar assim, exceto para fazer mal alguém, nós não seremos nunca seres humanos, e sim cyborgs, máquinas, instrumentos de uma burocracia que só faz se fortalecer, que cuida para ter os carimbos certos na hora certa para atrapalhar a gente, tomando decisões extravagantes, como a gente viu aí e vê em torno da microempresa, do microempresário. no Brasil é um risco muito grande o indivíduo querer fazer algo, quem não faz nada e se dedica ao trivial vira personalidade. Então, o momento de repensar a união já é tarde, já está demorando para acontecer, porque até a mídia a serviço do poder dominante transformou qualquer iniciativa como algo venal, absurdo, próprio de racistas, quer dizer, jogou todos os adjetivos ruins para cima dessa pretensão. E nós precisamos mostrar que não é bem assim. O irretentismo tem histórias no Nordeste com o Lampião, etc., com a vida, a evolução política dos Estados Unidos, da Itália, da comunidade econômica europeia, quer dizer, de uma certa forma, nós vemos que a delegação de poderes é algo sempre feito com muito cuidado. vamos lá. E aí vamos lá. A CIDADE NO BRASIL